O posto regulador Adão Latorre teria degolado Mais de 300 prisioneiros Enquanto aconteceu, eles teriam sido Uma banda de música Do exército republicano Das forças do Júlio de Castilhos, que teria sido aprisionado Por os federalistas Comandados pelo Coronel Adão Latorre, que seria aprisionado Numa mangueira de pedra Após isso, eles teriam sido Degolados, o sangue deles correria E no outro dia viram o sangue escorrendo E depois tem o Rio Negro As margens do Rio Negro, que é a lagoa Onde teriam os corpos Caídos ali Então tem toda essa mística Que no determinado horário Que eles foram degolados Se escuta os sons do clarinho Que eles foram degolados 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 E depois tem o 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 que eles foram degolados Tchau.